Vamos aqui com o Douglas, quase veterano, jogou em vários times, mais uma final, como é que está? Preparado aí ou não? Ah, parece que eu estou nervoso dessa vez. Ah, é, está nervoso? Cabra velho assim, muito nervoso? A final é final, não existe diferenças, não, final é final, mas eu gosto pra caramba do time e espero poder sair campeão hoje, pra dar uma felicidade pra esse time que tem 10 anos aí já, e é bastante querido na nossa comunidade lá. Douglas, você tem algum gol aí pelo time do... tem golado ou não? Tem, esse ano eu tenho 7 gols. 7 gols? Olha a minha escola falando com a artilheira aqui agora, hein? É, quase. E hoje? E hoje faz? Tomara que sim, estou confiante pra fazer um gol. É isso aí, vai lá, Douglas.